E aí, Caioba, olhando para trás, como é que foi a passagem do Ronaldinho Gaúcho pelo Atlético? Sensacional. Para mim, ele brilhou com a camisa do Galo. Conquistou vários títulos, entre eles o da Libertadores de 2013. Pergunta para o atleticano se ele não está no rol dos grandes jogadores da história. Legenda Adriana Zanotto